Pessoal, olha só que interessante. A Fiat liberou mais configurações do Pulse para PCD e tabela com praticamente todos os carros. A gente já sabia que alguns modelos não entravam dentro de teto, mas a Fiat foi lá, lançou versão, fez redução de preço e agora eles estão disponíveis. Um deles, por exemplo, era o Fiat Fastback, que só tinham configurações acima de teto de isenção, mas ela foi lá, lançou a configuração ali T200 de entrada, mas que já tem câmbio automático, uma boa lista de equipamentos e colocou dentro do teto e é possível comprar com as isenções. Depois, quando a gente fala, por exemplo, do Pulse, ele não tinha nenhuma configuração naquele teto antigo de 100 mil. Quando a regra mudou agora em 2024 para 120, ele começou a ter duas configurações dentro desse limite, que era a Drive e a S-Design, mas a Fiat ainda assim não divulgou nada. Depois ela foi lá, pegou a Alda C-Turbo, reduziu o preço, aí ele ficou dentro do 120 e ela liberou para a gente já mostrando o preço com as isenções. Só que não bastando isso, agora ela também liberou a configuração Drive com câmbio CVT. Então o Pulse já tem duas configurações com câmbio automático dentro de teto com as isenções. E nesse vídeo eu vou falar para vocês de todos os modelos que a Fiat oferece no momento para que o público PCD possa comprar com isenção. Vamos lá para o conteúdo do vídeo para vocês verem essa tabela completa. Começando ali, primeiramente, com o Fiat Mobi, que é o modelo de entrada, que tem duas versões com motor 1.0 e câmbio manual. A primeira é a Like, que sai de R$ 71.990 e vai para R$ 60.390. E a Track, que sai de R$ 74.990 e com a redução R$ 63.251. O Mobi é o único carro da marca que tem apenas transmissão manual. Ele já teve câmbio automatizado, mas foi descontinuado pela Fiat e hoje você só consegue comprar ele nessas duas configurações zero quilômetro. Tá certo? O próximo, que é o Argo, ele tem configuração tanto com motor 1.0 e câmbio manual, como também câmbio automático do tipo CVT. Vamos dar uma olhada na tabela. Os dois primeiros com motor 1.0 e câmbio manual é a versão de entrada mesmo, 1.0, que sai de R$ 83.490 e vai para R$ 71.359. E depois a Drive, que sai de R$ 86.490, sendo reduzido para R$ 74.220. Depois tem a Track 1.3, mas com câmbio manual ainda, que sai de R$ 93.990 e cai para R$ 78.835. Essas são as três configurações do Argo que tem transmissão manual. Essas duas próximas, elas têm câmbio automático CVT e também dentro de teto, que é a Drive 1.3 CVT saindo de R$ 95.490, indo para R$ 78.190 e a Tracking, que é a mais equipada, saindo de R$ 99.990, indo para R$ 82.254. Então o Argo acaba sendo a primeira opção de carro da Fiat com menor preço, que tem opção, que tem alternativa ali de câmbio CVT também em algumas versões. Beleza? Agora vamos falar do Fiat Cronos, que é o sedã do Argo. O Cronos, ele começa em duas versões também com câmbio manual. A Drive 1.0, que sai de R$ 92.990 e vai para R$ 75.522. E depois a Drive 1.3 manual, que sai de R$ 98.990 e vai para R$ 78.385. As duas próximas configurações do Cronos são equipadas com câmbio automático CVT. A Drive 1.3, que sai de R$ 101.990, caindo para R$ 80.995. E a topo de linha, que é a Precision, também com câmbio automático. R$ 111.990, indo para R$ 87.275. A Precision não ficava dentro do teto de R$ 100.000 na regra passada. E agora, como a possibilidade é até R$ 120.000, ela acabou entrando. Então é mais uma alternativa aí. Agora vamos falar do Fiat Fastback, que tem quatro configurações disponíveis. E depois a gente vai falar do Pulse, das duas versões já liberadas e todas as outras que ainda ele tem disponível e podem voltar aí a ser oferecidas para o público PCD. Eu vou dizer para vocês o porquê. Vamos lá. Primeiro, falando do Fiat Fastback. O Fastback tem a primeira configuração, que é a Turbo 200 CBT, sai de R$ 117.990, caindo para R$ 101.620. Depois, as configurações mais recheadas também entram com isenção do IPI e bônus. O primeiro é o Aldax Turbo, que sai de R$ 142.990 e cai para R$ 124.615. Depois, a gente tem a Impetus Turbo, que sai de R$ 152.990, indo para R$ 133.331. A Limited Edition, que é uma edição limitada ali, já recebe o motor T270, que é o 1.3 Turbo, sai de R$ 155.990 e vai para R$ 139.140. Aquela versão 1.3 Abarth, que é a esportiva do carro, ela não está disponível no momento, mas é o que a gente costuma dizer para vocês. Nem sempre as marcas acabam divulgando e passando ali para o concessionário na condição de vendas direta. Mas isso não significa que ela possa entrar aí numa tabela futura. Tudo vai depender da estratégia, da condição que a marca está oferecendo. É sempre bacana perguntar lá na hora o do porquê aquela configuração específica não está sendo ofertada. Pode ser que eles não estejam divulgando, mas dependendo você consegue comprar lá fazendo o negócio. É sempre legal perguntar lá para o pessoal da concessionária. Beleza, gente? Agora vamos falar do Fiat Pulse. Eu quero explicar algumas coisas para vocês antes de passar a lista completa do Pulse. A primeira coisa, gente, é que assim, a configuração manual, ela não teve ainda cotação com as isenções. Então ela só está sendo ofertada com IPI e bônus. Então nem vale a pena você comprar porque ela vai sair mais cara do que automático. Por quê? Porque a Fiat ainda não fez os cálculos. Então, por enquanto, a gente deixa ela pendente aí. Vamos esperar a divulgação. Agora, a Drive 1.3 CVT, a Aldace Turbo, a gente já tem aqui valores com isenção. Enquanto a Impetus, que é a topo de linha, que inclusive sai de 131.990 e cai para 115.29, está disponível para o PCD normal com IPI e bônus, porque passa dos 120.000. Em compensação, a Drive e a Aldace Turbo estão dentro dos valores aqui, dentro do teto para PCD. E olha por quantos que elas saem. A Drive sai de 110.990 e vai para 88.349. E a Aldace Turbo, 118.990, indo para 96.139. Ambas aí dentro do limite de 120.000. Só que ainda tem uma coisa para ficar melhor. A S-Design, também CVT, mesmo raciocínio, ainda não teve a cotação realizada. Mas quando a Fiat fizer, ela vai divulgar e a gente vai passar para vocês também mais uma alternativa de câmbio automático em versão do Fiat Pulse. Por enquanto, são essas aqui. Tá certo? Qualquer coisa, deixem as dúvidas aqui de vocês nos comentários para a gente continuar preparando os próximos materiais aqui para o canal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.